Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 24 anos. Hoje eu vou explicar como a técnica dos princípios geométricos, também conhecida como técnica de Egídio, pode ser aplicada na doença de Perroni. Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o questionário no meu site. Em até 24 horas, consigo enviar uma análise prévia do seu caso, direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo. O que é a doença de Perroni? A doença de Perroni consiste num processo inflamatório ou cicatricial desta membrana que reveste os corpos cavernosos. Essa membrana, chamada túnica albugínea, ela tem a capacidade de segurar o sangue pressurizado dentro do pênis. Porém, se sofre um processo inflamatório e cicatricial, você pode desenvolver então desvios no pênis. Desvios este que é para o lado onde desenvolveu a fibrose. Além dos desvios, você certamente terá uma perda de tamanho. Considerando o meu dedo para esse tamanho, se ele está curvo, certamente haverá uma redução do tamanho do pênis. E também, a depender da fibrose ser ao longo da circunferência do pênis, a haste peniana pode sofrer não só desvios, mas afinamentos. Como é a cirurgia convencional para o tratamento da doença de Perroni? A cirurgia convencional para o tratamento da doença de Perroni, descrita em 1965 por Nesbitt, consistia em puxar, porque se o pênis entortou, tem um lado mais curto e um lado mais longo. A cirurgia de Nesbitt tradicional é para diminuir esse lado longo e diminuindo até ele ficar do tamanho do curto. Porém, essa cirurgia está associada à perda do tamanho peniano. Então, você tem uma perda pela doença e tem uma perda pela cirurgia para alinhar. A depender do grau de curvatura, se você tem uma curvatura leve, a perda é pequena. Se você tem uma curvatura acentuada, a perda será muito grande. Então, muitas dessas cirurgias tradicionais, elas não são bem aceitas e são bem indicadas para a maioria dos pacientes com curvaturas acentuadas e presença de afinamentos. Porque essa cirurgia, se tem afinamento, não basta só alinhar o pênis afinado, porque na região do afinamento, o pênis não tem boa firmeza, ele dobra. Então, essa cirurgia tradicional também não é uma boa indicação para quem tem afinamentos importantes da haste peniana. Além de uma curvatura acentuada, a perda para alinhar está diretamente relacionada a uma perda muito maior do tamanho peniano. O que é a técnica geométrica ou a técnica de egídio e como ela funcionaria nesse caso? O objetivo da cirurgia, contrária à cirurgia que diminui, é a cirurgia para recuperação do tamanho. A busca da recuperação do tamanho, ela envolve, então, um processo que é feito no lado curto do pênis, não no lado longo. Então, aqui pode ser feita incisões na placa, um corte na placa para afastar. E se ficar um defeito grande, precisa cobrir com manchão, como se fosse um enxerto, uma cobertura adicional ao espaço que foi expandido. Então, seria a técnica geométrica com o uso do enxerto. A outra abordagem geométrica que dispensa o uso do enxerto, é fazer múltiplos pequenos cortes para ir expandindo o tecido e, consequentemente, ir alinhando o pênis, alongando o lado que ficou menor. Tanto uma quanto a outra, com ou sem a utilização do enxerto, buscam expansão tecidual do lado menor. E existe também a expansão tecidual de todos os lados. Por quê? Quando o pênis diminui de tamanho ou curva, é porque um lado diminuiu mais com o outro. Porém, se ele diminui todos os lados de forma igual, esse pênis, às vezes, não desvia, mas fica menor. Ou, se diminuiu esse lado 4 centímetros e esse diminuiu 3 centímetros, a diferença foi 1. O pênis curvou pouco, mas às custas de uma redução de tamanho significativa. Então, essa avaliação no pré-operatório, quando eu induz a ereção, quando eu faço uma ultrassonografia do pênis, eu também vou perguntar para o paciente, baseado naquilo que eu estou vendo do pênis dele ereto, o quanto ele perdeu de tamanho. Porque eu não posso só avaliar a curvatura. Eu tenho que dividir com o paciente, que é quem mais conhece o pênis, em termos de tamanho como era, é o paciente. Então, essa troca de informação, com o exame de ereção fármaco induzida e a ultrassonografia, além do teste de firmeza vertical, para ver se perdeu a resistência vertical, são fundamentais, primeiro, para escolher qual cirurgia está mais bem indicada para cada paciente e qual a abordagem. É a abordagem de aumentar um lado só? É a abordagem de aumentar todos os lados? Tudo isso tem uma limitação do quanto pode ser aumentado, que é o limite dos nervos. Então, os nervos que correm em cima do pênis, eu vou aumentando até ele ficar esticado. Quando ele ficou esticado, esse é o limite possível. Não dá para ir além. E isso eu só vou saber durante a cirurgia. Qual é esse limite? Quem é o candidato ideal para a técnica dos princípios geométricos? Tem que avaliar caso a caso. Por quê? É importante avaliar não só o grau de curvatura, mas avaliar o grau da perda, avaliar se tem afinamentos, avaliar como é que estão os fluxos sanguíneos dentro do pênis, se já estão menores. Tudo isso vai definir a melhor abordagem geométrica. Seja ela apenas alinhamento, seja ela alinhamento e restauro do tamanho de todos os lados, seja ela a busca de expansão tecidual com ou sem enxertos, se possível sem enxertos, eu não estou acrescentando um tecido que não tinha no pênis. E a outra questão é, vou precisar colocar a prótese peniana ou não vou precisar colocar a prótese peniana? Então, toda essa avaliação minuciosa, feita com ereção induzida e ultrassonografia. E eu prefiro fazer esse exame, porque eu, como cirurgião, que tenho que tomar a conduta e indicar a melhor técnica, é fundamental que eu faça esse exame para poder definir a melhor abordagem cirúrgica individualizada para cada caso. Um outro detalhe geométrico também é a relação entre o calibre do pênis e o tamanho do pênis. Quanto maior um pênis, mais largo ele tem que ser para ter resistência vertical. Se você tem um pênis desproporcional com um tamanho maior e um calibre que não é correspondente, esse pênis tem mais chance de flambar, dobrar durante o ato. E, portanto, esse paciente se beneficiaria muito pouco de somente um alinhamento do pênis. Precisa ser feita uma abordagem em todo que associa a melhoria do calibre em relação ao tamanho, para que ele tenha uma boa funcionalidade e boa firmeza vertical. Se você ainda tem dúvida para saber como é a técnica de egídio ou a técnica geométrica na doença de peoni, me envie uma mensagem pelo WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos. Tchau.